Banidos da Avenida Paulista, os ônibus fretados complicam o trânsito e são alvo de críticas agora em outra parte da cidade, na região do metrô Sumaré. Mesmo sendo uma área onde o desembarque é autorizado, o local virou uma espécie de rodoviária, onde passageiros sofrem para desembarcar e onde motoristas dos veículos cometem diversas irregularidades. Sete da manhã, o movimento não para, é um ônibus atrás do outro. Às vezes falta espaço e a fila não poupa nem a faixa de pedestres. No horário da gente, por volta de seis horas, às dezoito horas, eu acho que tem uns 40, 50 ônibus, mais ou menos o mesmo horário. Então, para a questão de dez, sete vagas aqui, acho que tem isso. Falta lugar, às vezes, para parar. Falta bastante lugar. O ponto de embarque e desembarque dos fretados ocupa a extensão do viaduto sobre a Avenida Sumaré. Na calçada, lotada nos horários de pico, quem espera reclama da falta de estrutura. Falta uma cobertura nos dias de chuva, bate muito vento. Quando chove? A gente fica na chuva. Ele pega todo esse trânsito aqui, daqui a pouco começa a pegar trânsito, a demóvel a fazer é muito grande, não tem o fiscal, ele aparece de vez em quando. Fora esse incômodo que a gente fica na chuva aqui, a noite também é insuportável, né? Para alguns usuários, espera que chegue a ser arriscada. Porque os ônibus passam muito próximo, fica muito cheio essa calçada aqui, isso nos preocupa bastante. Muito tumultuado. Muito tumultuado, com certeza. Foi logo depois desse ponto, poucos metros à frente, numa curva estreita, que há duas semanas um fretado atropelou e matou o empresário Antônio Bertolucci, do grupo Lorenzetti. O motorista disse que não viu o ciclista. O acidente elevou o tom das críticas de quem mora na região. A gente lutou uma época aí para que não houvesse os fretados, mas não houve jeito, a gente espera que tenha um, agora, uma atitude. Não se pode mais parar carro na rua, né? Para que eu não tenha o carro. O pedestre também é incômodo? É incômodo o pedestre. É perigoso? Perigoso, tanto que houve acidente aqui, né? Quando as restrições aos fretados foram impostas há dois anos, o critério que definiu os pontos de parada foi a proximidade do metrô para a integração, no caso aqui, da estação Sumaré. Desde então, por causa das reclamações, a prefeitura tem dito que está estudando mudanças, mas sem prazos. Pelo menos aqui no Sumaré, eu acho que é um local, talvez, que deveria ser alterado. Porque a Barra Funda é um lugar bem melhor, é um lugar que tem estrutura. Agora, aqui no Sumaré, nós não temos estrutura para ficar guardando os ônibus. O sindicato, que representa 450 empresas de fretamento na Grande São Paulo, reclama da falta de um estudo técnico e do improviso na implantação das medidas em 2009. Mas diz que o caso da Sumaré é um dos que estão sendo discutidos com a prefeitura. A gente comunicou ao secretário dessa improvisação. Nós sempre achamos que a regulamentação é necessária para o setor, é necessária para a cidade. Mas deveria haver um estudo mais aprofundado, mais técnico, né? Para, inclusive, escolher os pontos de desembarque e desembarque. Isso não aconteceu. A Secretaria Municipal de Transportes afirma que, por enquanto, não há planos de transferir os pontos de embarque e desembarque do metrô Sumaré para outro lugar. Mas, por conta das irregularidades cometidas na região, neste ano, foram aplicadas 16 multas a ônibus que desrespeitaram a legislação. E, por conta das irregularidades cometidas, não há planos de transferir os pontos de desembarque.